Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pra abrir um pacotinho, na verdade eu já abri, tá? Mas pra abrir pra vocês, pra mostrar pra vocês o que chegou pra mim do AliExpress, tá? Eu vi no canal de umas meninas, né, das espanholas, que eu sigo bastante, meninas, mais de dez, e eu vi esses kitzinhos com elas e eu me apaixonei pelo desenho, eu vi um bordado já pronto, e é simplesmente a coisa mais lindinha do mundo. Então, deixa eu ver se eu consigo iluminar um pouquinho mais aqui pra vocês. Então, me apaixonei e resolvi pedir. Peguei uma daquelas promoções, tipo Shopping 11 do 11, essas coisas assim, sabe? Promoção de aniversário, acho que era uma coisa assim, só que do Ali, tá? E aí eu fiz a compra de três kits, que agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Aí gente, hoje tá meio improvisada a coisa, se vocês vissem a gambiarra que eu fiz aqui com o celular pra poder gravar pra vocês, ele tá baixinho, até por isso que não tá pegando inteiro, tá? Bom, são três kits da Joy Sunday e eles formam um conjunto, tá? Deixa eu mostrar o primeiro pra vocês. Então, o primeiro é Coffee House. A gente vê aqui uma lojinha de balas, né, uma candy store e um café. Aqui eu não consegui definir se isso aqui é um gato ou um cachorro. Tá bem, tá muito estranho essas orelhinhas. Agora eu vou ver no gráfico com vocês. Bom, vocês todas sabem que eu costumo pedir os kits printados, né? Estampados em tecido. Os últimos que eu pedi, esses três e mais dois que eu tenho ali, eu pedi sem, tá? Pedi sem estar printado. Pedi em branco, porque era bem mais barato e eu não me importo de ler gráfico, tá? Eu aprendi a bordar lendo gráfico. E outra pra ver se o tecido vem um pouco mais macio. Porque o printado, assim, ó, o count 14 é um tecido duro. Bem duro. Eu tô com os dedos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tudo furado das agulhas. Esse aqui não sei se vai aparecer. Aqui, ó. Furado, furado. Tudo furado é agulha. Então, tá. Então, vamos tirar daqui. Depois, no final, eu acesso... Eu deixo os valores que eu paguei, tá? Vou tentar editar o vídeo e colocar embaixo os valores que eu paguei cada um, tá? Olha que cores mais lindas! Ai, gente, veio só duas agulhinhas. Cadê meu pompom? Cadê meu enfiador de agulha? Cadê meu dedal? Apesar que eu não uso aqueles dedais. Tá, mas não interessa. Olha as cores... Lindas. Lindas, 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 lindas. Mega coloridas. Esse quadro vai ficar muito show. Olha isso. Super chulo, como dizem as espanholas. Super colorido. O pano não muda nada, ele vem no tamanho. Eu achei que vinha alguma marcação pra centralizar, mas não. Então, o negócio é centralizar, começar realmente, assim, pelo meio e indo, né? Ou riscar ele com uma caneta fantasminha, que eu tenho receio. Confesso pra vocês que eu ando receosa. Ou riscar com o lápis bem fraquinho no avesso, né? Deixar o risco no avesso e usar na frente. Depois, dá uma lavada, vê se o lápis sai, tá? Então, aqui, ele em branco, não fez diferença nenhuma, ele é bem grande. Vamos ver aqui, ó. Agora, mede 52 por 34, esse aqui, ó. Ele é bem grande. Deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês. Ó, mostrar pra vocês o gráfico. O gráfico é naquele cartão mega brilhoso. Ai, gente, que coisa mais linda. Ele parece um soda. Olha isso no... Olha só. Ai, que coisa mais amada. Continuo sem saber se é um gato ou um cachorro, mas acho que tá mais pra gato, né? Gato é que senta assim, fica com a bundinha erguida. Né? Acho que tá mais pra um gatinho. Olha, um bolinho de aniversário, as tortinhas, o café, o menu, um pretzel. Ai, ele vai com continhas, pelo jeito. Vamos ver o que que é. Deixa eu achar aqui, vamos ver o que que é essa bolinha número 5. Ah, nó francês. Bom, ó, esse aqui, ele tem bastante coisa pra vocês verem. Ele tem ponto cheio. Todas essas cores. São 60 cores de ponto cheio. Por isso, aquele monte de linha. Vamos ver aqui. Olha só isso. 60 cores aqui, ó. 60. 60 é o branco. Mas é um pouquinhozinho de cada uma, né? Deus do céu. Tem cor aqui. Tem meio ponto, half stitch. Que, com certeza, são os contorninhos. Aqui tem contorno amarelo. Tem contorno meio marronzinho, né? E deve ter mais coisa perdida por aí. Porque tem uma pá de contornos aqui, ó. Tá? Ah, ó. Quando é... Nossa, gente. Isso aqui, ó. Aqui no canto. Tá vendo esse azulzinho aqui? Meu dedo tá mostrando. Quando tem isso aqui, é meio ponto. Quer dizer, é o fundo, ó. Que nem aqui. O fundo em meio ponto. Ah, ó. Aqui também. Aqui. Então, por isso, é mais fraquinho, ó. Tá? Então, é meio ponto. Temos nó francês. Todos estes. Todos estes nozinhos franceses. Ou seja, todas essas bolinhas aqui, ó. É tudo nozinho francês. E ponto atrás. Três tipos de ponto atrás. Tem o amarelo. Um que é meio alaranjadinho. E o marronzinho, que é o... Opa, desculpa, tava saindo. E o marronzinho, que é o preto, né? De 310. Até que vem uma penca de preto aqui, ó. Mais do que as outras linhas. Tá? Ele fica assim. O gráfico tá dividido em seis partes. Aqui, ó. Pra vocês verem. Seis partes. Ele fica assim. Ai, meu Deus. É muito lindinho. Né? Olha isso. Olha isso. Não, ainda tem mais uma parte aqui. Ai. Olha isso, só. Candy. Gente, ele é muito lindo. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ai, ó. Shop. Shop. Ele é muito fofo. Tá? Então, mostrando pra vocês. Essa aqui é a Coffee House. Tá? O código, é, pra vocês pedirem lá, é esse aqui, né? FA411 Coffee House. Então, o meu é 14CP. Todo mundo sabe que eu gosto de usar o 14. Com dois fios. Eu não me arrisco em 16, 18, porque eu não enxergo, gente. Eu uso óculos e a coisa vai ficar complicada. Tá? Então, esse é o Coffee House, medindo 52 por 34. Vamos ver quantos pontos ele tem. É. Uh, lá, lá. Vamos ver. 200. 240, assim. E de altura, nós temos aproximadamente 140. Que é essa altura toda aqui, tá? Daqui debaixo até aqui em cima. 140. Dá um pouquinho menos, porque faltam umas três linhas aqui embaixo, ó. Pra chegar nos 140. E lá em cima tem umas linhasinhas extras também. Tá? É muito fofo, gente. Eu tô desesperada pra começar. E acho que vou começar por esse aqui, o Coffee House. Vai mais um pra roleta. A louca da roleta. Né? E o que que acharam das cores? Deixa aí embaixo pra mim. Se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito. Tá? Colabora aí com o canal. Pra ajudar a crescer, né? Gente. E vamos compartilhando. Todo mundo que faz o Ponto Cruz. Que gosta desses artesanatos. Compartilhe. Faça um canal. Aqui não é concorrência, tá? Aqui é colaboração. Todo mundo colaborando. Participando. A gente fica conhecendo materiais novos. Kits novos. Enfim. É uma comunidade muito legal. E muito amorosa. A gente tem um grupo de meninas que a gente se adar bem. E a gente troca ideia. Tá? Troca figurinhas, né? Como a gente diz. Vamos pro próximo? Então tá. Esse é o Coffee House. Já foi. Deixa eu passar pra cá. Ui! Ai, agora qual que eu mostro pra vocês? Mostrei esse aqui. Esse aqui é o jardim. O Garden. Tá? Então aqui o Garden. Olha, tem um gatito. Tá? É uma lojinha de hortifrutos. Tem uma geleinha. É nos fundos de uma casinha. Tem até um varal. Coisas penduradas. Aqui tem uma casinha de passarinho. Eu adoro ficar olhando os detalhes. Aqui tem uma moranga. Ó. Mercado do jardim. Né? Então são coisinhas plantadas. Aqui tem um regadorzinho plantado. Esse é um pouquinho menor, gente. Esse é 47 por 32. Vamos dar uma olhada como que ele é. Mesmo esquema. Tá? Aqui vem os tecidos... As linhas. Olha as cores. Meio padrão, né? Dos três. Assim, mais ou menos as mesmas tonalidades. Esse aqui, pelo jeito, tem 57 cores. Todas lindas. Tá? Olha aí, ó. Pra vocês terem uma noção. O tecido é um pouquinho menor que aquele outro. Tá? De comprimento. Claro, o quadro também é menor. Vou dizer pra vocês que é duro. Da mesma forma. Eu achei que era um pouco diferente. Mas não, ele é. Ele é um tecido... É quase uma lona. É um lonão. Parece um lonão. Ah, é igual os kits... Impressos, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, vamos abrir aqui. Vou botar pra cá. Vamos abrir aqui o gráfico pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Ah, esse já vem bem menor. É um gatito preto. É o meu banguela que tá aqui no bordado. Ó, esse tem full stitch, né? Pontos inteiros. Pontos cheios, né? Nós temos nó francês só de um. De um, que é o preto aqui, ó. Tá? Tem pouquinho. E dois pontos atrás. Que é o preto e esse outro que é um amarelinho. Que ainda vamos ter que descobrir aonde que ele tá. Que eu não enxerguei ele ainda. Deve ser algum detalhezinho. Diferente daquele outro, esses são quadradinhos, ó. Né? E aquele lá são bolinhas. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais lindinha. Essa árvore vai ficar muito linda. Olha o garden. Gente, não sei... Ah, o amarelo tá aqui, ó. Na rosa. Tá? O ponto atrás amarelo. Esse papel, tipo um papel fotográfico, mega grosso. É pro gráfico durar mesmo. Tá? Tá muito lindo. Eu vou tentar escanear e jogar no... No pa... No... Ai, deu branco agora. Ai, lá no aplicativo dos... 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 Ô, gente. Que isso? Lá no aplicativo ou no Paradise Stitch. Ou no Pattern Keeper. Ah, saiu. Ou no Pattern Keeper. Tá? Então, é esse aqui. Confesso que eu achei mais bonito o outro. Mas esse aqui é bonitinho por causa do gatito. Do gatito. E as cores, né? Olha esse telhado, gente. Esse degradê desse telhado. Olha essa árvore atrás. Olha essa geleia, gente. Eu acho que vai ficar muito lindo esse conjunto de quadrinhos. Esse, com certeza, vão ir pra minha parede. Então, ele é pra ficar assim. Tá? Aí, bem próximo pra vocês verem. Aquelas lá são as cores. Relembrando, ele mede 47 por 32. E esse é o Gardner. Tá? Vou passar lá pro outro. Não vou guardar. Eu guardo depois. Pra gente não perder aqui um fio solto de um bordado ali. Que eu vou arrumar depois. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra fazer. Eu queria me aposentar e ficar fazendo só isso. Mas não dá. Bom, deixa eu tirar disso aqui. Esse aqui, então, é o Flower Market. Mercado de flores. Vamos lá. Detalhes. Aqui tem um gatito de costas. Vai ser bem pitininho. Muitas flores à venda. Aqui a lojinha. Aqui é como se fosse um estandezinho, né? Ó. Plant. Esse tem mais letras. E também usa quadradinhos ao invés de nozinhos franceses ao fundo. Tem as árvores, que provavelmente são meio ponto aqui. Porque elas estão meio, né? Assim, inuviadas. Olha as pedrinhas. Aquele rococó ali, ó. Pra segurar. A luminária. Aqui são nozinhos franceses na luminária. Quem será que mora aqui? Alguém que gosta muito de flores e plantas. São cactos? Acho que são. Uma pequena palmeirinha. Olha que amor. Tá até a antena. É muito fofo, né? Esse mede 40 por 27. Tá? A todos, gente, são da Joy Sunday. Eu só compro basicamente kits da Joy Sunday. Teve uns outros que eu comprei de uma outra marca. Que são a Menina do Brinco de Pérola e a Monalisa. Mas eles são meio chatinhos, assim. O 11 count até não. Mas o 14 é bem chato de seguir. Que é a Menina do Brinco de Pérola. Aquele ali eu penei. Vamos ver aqui, então. Bom, mesma coisa. Ó, e esse veio. Esse veio coisinhas. Veio coisinhas. Eu gosto das coisinhas, sabe? Mesmo que eu não use muito. As plaquinhas eu uso demais. Eu substituiria tudo por plaquinhas. Vamos ver as cores desse. Ai, olha. Esse tem verde água. Mais que o outro. É, o outro. É outro tom de verde. Esse tem menos cores, gente. Esse aqui chega em 50 cores, ó. Olha aí, ó. Tem bastante cor. Tem verde água. Ó, o preto pro contorno. Tem uns lilás. Os laranjinhas. O laranjinha é meio padrão. Todos, né? Ó, mas são cores bonitas, né? Vamos lá. Então, o tecido é menorzinho ainda. Aqui o outro. Aqui ele é pouquinha coisa menor, tá? Também branco. E vamos ao gráfico. Aqui ele veio meio amassadinho. Mas vamos lá. Vamos começar aqui do início. Ó, mostrando pra vocês. Então, são 50 cores de ponto cheio, tá? Que é o xizinho inteiro. Tem um, uma cor de nó francês, que é o nove preto, né? O DMC preto. E temos dois tipos de ponto atrás. O azulzinho, que é preto. Ai, dá muito reflexo na câmera, né? O azul, que é em preto. E um vermelho, que é aqui das pedras. Que imagino que seja um tom de marrom. É o 300. Eu acho que... Ai, não sei na DMC. O 300, eu não lembro. Mas isso eu vou fazer a conversão. Depois a gente vai descobrir. Então, alguém que mora nesta casinha, tem uma loja de flores. Que tem uma plaquinha. Que tem o seu próprio jardinzinho. Que tem as suas florzinhas. Olha as luminárias, que amor. Que não tem TV a cabo, provavelmente. Tem que ter uma antena. Aqui, ó. Aqui tem, tipo, uma banquinha das flores, né? Eu só acho que poderia ter, de repente, destacado essa cor aqui. Porque ficou tudo muito verde, amarelo e azul. Deve ter sido rosa, talvez. Avermelhada, né? Essa... Tipo, guarda-sol ali em cima, ó. Que destacou. Tá? Vazinhas de mudinhas novas. Vazo de plantas grandes. Aqui mais uns nozinhos franceses. Aqui tem um gatito. Piquitito. Um gatinho pequeno. Miau. E aqui, como o outro, são quadradinhos. Tá? Não foi feito nozinhos franceses. Mas isso eu posso fazer o nó francês, se eu quiser. Né? Posso dar uma modificada no gráfico e fazer o nó francês. Tá? Então, aqui é o desenho que ficar, que vai ficar. Tá bom? Gente, eu tenho que sair em seguida. Eu tenho que buscar minha filha na escola. Eu vim só mesmo aqui, rapidamente, pra mostrar pra vocês os três kits que chegaram. E pergunto, fica a pergunta pra vocês. Qual dos três vocês mais gostaram? Vamos fazer assim. Vocês vão votar qual que vocês querem que eu comece. E aí, eu vou começar por aquele que vocês escolherem. O número um, o número dois ou o número três? Votem, me digam aí, que eu começo por aquele que vocês decidirem. Combinado? Vamos deixar a enquete aí no ar. De repente, eu faço um videozinho rápido pra botar lá no Insta. Ou relaciono lá no Insta esse vídeo aqui pra vocês virem votar. Pra as outras meninas também poderem votar. Tá bom? Gente, um super beijo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dos kitzinhos. Tá? Então, deixem aí, me contem. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau! Tchau!